Vou deixar aqui pra vocês essa ferramenta e você vai repetir, tá? Isso diversas vezes, não só à noite antes de dormir, mas ao longo do seu dia. Não precisa repetir em voz alta, mas repita na sua mente. Durante o seu dia que você lembrar, você vai e repete essa frase, tá? E essa frase que eu vou dizer pra vocês daqui a pouco, ele vai ter dois objetivos. Primeiro, construir uma vida mais próspera pra sua vida. E também ele vai desfazer essa frequência que tá dentro de você, que está lhe prejudicando. Ele vai, como a gente aprende, a frequência pode ser construtiva ou destrutiva. Então, essa frequência da prosperidade, ela é tão poderosa que ela vai destruir a frequência de miséria, escassez, que está intrinsecamente dentro de você. Pode não ser consciente, mas pode ser inconsciente. Viram de família, ou algo que aconteceu quando você era criança, e isso tá lhe prejudicando. Eu vou ler, você anote e coloque em prática pelo menos 21 dias, tá bom? Muito importante, muito poderosa. A frase é Sou afortunado e próspero na vida e em meus caminhos. Repeje diversas vezes para que você possa entender bem a frase e possa ficar fixado na sua mente. Agora, eu quero convidar uma coisa com vocês. Se vocês compartilharem esse vídeo aqui nas redes sociais de vocês, no WhatsApp, enfim, divulgar isso para diversas pessoas, e depois disso você deixar nos comentários aqui, eu compartilhei e eu quero, eu vou ensinar uma técnica para vocês, onde vai mudar radicalmente a sua vida, onde vai atrair muita fortuna e muita prosperidade. A sua vida vai mudar da água para o vinho, utilizando uma energia muito poderosa dos números, tá bom? Muito interessante, mas só se vocês quiserem e vocês fizerem aí o que eu estou pedindo. De qualquer maneira, deixei uma excelente ferramenta, como eu venho ensinando nos vídeos, não só ensinando a vocês a corrigirem alguns pontos onde estão errados, como utilizando essas ferramentas para que vocês possam conseguir viver aquilo que é a proposta do nosso Criador, que é o amor, o perdão, a benevolência, a felicidade. Não é gostoso? Se você estivesse numa situação tão bacana que você pudesse ajudar as pessoas a elevar a sua consciência no entendimento. Então, essa é a proposta desse trabalho aqui. Amém. Amém.